Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o episódio 8 de Poliana Moça, onde está acontecendo ali já várias intrigas. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre alguns pontos importantes. E você se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Passa nos cards para conferir os vídeos anteriores e comenta aqui embaixo também o que você está achando da novela. Vamos começar falando ali da Tânia, né gente? Vamos falando por partes de alguns momentos. E o momento ali da Tânia e do Otto, onde o Otto está bem preocupado e bem confuso com o que aconteceu na festa da Poliana. Como o telefone dele foi parar na bolsa da Tânia e ele acaba ofendendo a Tânia meio que sem querer e meio que a carapuça serviu ali para ela. E ela ficou muito nervosa. E para mim, gente, eu vou dizer que a atitude dela para mim ficou um pouco suspeita. Suspeita, mas eu não posso falar nada ainda, né? A gente ainda só está vendo ela agindo assim pelas gradas. Mas para mim foi muito suspeito ela dar aquele show todo. Depois ela voltava para ele pedir desculpas. Não pedir desculpas, né? Ela fez um charme para ele pedir desculpas. Porque ele não tinha nem diretamente acusado ela. Ela já se ofendeu. Então isso para mim ficou, sabe, para mim pesou um pouco. E ela falou no episódio de hoje que sim, ela perdeu uma filha. Então para mim, liga no lance que a Celeste, mais uma vez, pode ser essa filha que a Tânia perdeu. E ó, eu fiz um vídeo só sobre isso. Eu vou deixar aqui linkado para vocês irem lá assistir aonde eu falo sobre esse lance da Tânia e da Celeste. E o André e a Raquel já estão ali pegando fogo, brigando um com o outro. Quando se encosta, meu filho, dá curto circuito porque o André não deixa a Raquel em paz. Tem aquele momento ali que está todo mundo da faculdade ali conversando. E ele já chega causando ali com vários apelidinhos na Raquel. Bichete. E a gente já sabe que essa relação de amor e ódio em breve vai trazer para a gente um novo chip aí. Com música, clipinho musical. A gente sabe que esse chip vai acontecer. E eu quase morri de rir naquela cena que a Raquel faz de tudo para não ir com ele no carro. E chega em casa toda molhada. Por quê? Porque ele avisou. Mas a Raquel é o quê? Porque a Raquel, ela é orgulhosa. A Raquel, ela não quis entrar no carro do André. Ela não queria dar aquele gostinho para ele de que estava dando confiança. E foi para casa na chuva. E tem aquele momento ali dos dois ali. Meio que se desentendendo. E o Durval já de olho. O pessoal ao redor já está de olho ali nesses dois. Já está observando uma coisinha diferente. Eu acho que os dois vão ser um casal que vai acontecer futuramente, né? E que, tipo assim, óbvio, né? E que vai ser bem interessante ver como esse casal vai se construir. Eu acho que não vai ser um pouco diferente de Guilherme e Raquel. Que era uma coisa muito entregue de bandeja. Vai ser uma coisa assim mais o André correndo atrás da Raquel. E a Raquel, meio que, tipo assim, ela já gostando dele. Mas não querendo se entregar, sabe? Por causa da relação dela passada. Por ela achar que ele não é certo para ela. Então vai ser bem interessante. E o Renato finalmente chegou na escola ali, né? Para conhecer tudo. Conhecer a sua sala de aula. Conheceu a sala dos professores. Mas fugiu da Ruth a todo custo. Não deu ali, ó, moral para ela achar ele. Não deu ali um gás, meu filho. Ele correu para um lado, correu para o outro. Mas não correu do Marcelo. E acabou tendo que contar a verdade ali para o Marcelo. E que futuramente vai gerar aquela cena que a gente já, ó... Já espera muito tempo. Que é o Marcelo contando para a Luísa. Esse lance do Renato que namorou a Ruth. Mas está namorando a Elô. E está ali na escola escondido, né? Porque tem muita conta para pagar. O Renato ali me identifiquei, sabe? Me identifiquei com o Renato. Sei como é que é essa vida. A gente tem que, às vezes, aceitar qualquer emprego por causa disso. E vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a Ruth está super afim de conhecer ele. Já falou que tem super a ver com o namorado dela. Do passado. Será que a Ruth vai deixar o Renato ficar na Ruth Bular? Como é que vai ser essa relação dela com a Elô? Será que pela primeira vez a gente vai ver uma relação ali entre a Elô e a Ruth meio estremecida? Hum... E o clube da Luluzinha, né? Que aconteceu no episódio anterior, né? Ali na casa da Luísa. Onde as mães, Joana, Cláudia e Eugênia... Menos a Luísa, né, gente? Ainda não é mãe. Mas reuniu ali a sobrinha, os filhos, as filhas. Pra ter um momento ali pra se interarem, se conhecerem. E até que deu muito certo, né? Porque Magabelou praticamente voltou à ativa, né? Eles vão investigar esse lance do Pinóquio. E o que já deu um gás na gente. Porque a gente já sabe que Magabelou investigando. Eles vão ser o primeiro a ter acesso à situação antes de qualquer pessoa. Então, ó, já fiquei animadinho com isso daí. E o Pedro e a Clússia já acharam ali o botão da blusa do Walt Disney, né? Que caiu no chão na casa do Otto. Então ele já tem material o suficiente. Mas não foi só isso não. Tivemos ali também a Helena e a Poliana se dando super bem. Gente, como eu falei no episódio anterior. A Helena, tudo que ela quer, gente... É se interar, é ficar num lugar só. A gente vê que ela tá cansada de ir pra um lugar e pro outro. Mas o que vai deixar essa amizade estremecida vai ser o nosso cearense João. E as duas tem um diálogo muito bom. Eu achei bem legal quando a Helena chega em casa e fala pra mãe dela que gostou da história da Poliana, né? E tem aquele momento ali que ela chega na escola que a Poliana tá conversando ali com a Kessia, contando vários babados sobre a dança com o João. Que a Poliana até fala que ama o João. Ai, meu Deus do céu, minha pressão. E aí a Helena chega e aí ela tem um papo ali, Girl Power. Mas a gente tem a Song que tá meio destacada. E ela fica ali tipo... Pô, não me chamaram pra um rolê, sabe? Então a Song, eu acho que... Eu acredito que a Song comece a se dar melhor com a Kessia primeiro do que com a Helena e a Poliana. E depois pode ser que elas vão se inteirando. Falando ali de Luísa, né? Na casa da Luísa, a gente tem aquele momento lindo onde o Marcelo observa a Luísa e a Chloe ali fazendo os sanduíches. E o Marcelo já imagina, né? Quando for com os deles... Ai, gente, tadinha da Luísa. A Luísa sonha muito ali em ser mãe. E eles já fazem um voto ali, né? Dizendo que vão fazer tratamento de fertilização pra engravidar. E a gente espera muito que dê certo. Porque é claro que a Anufla tá no comecinho ainda. Tem muita coisa pra acontecer, muita coisa pra rolar. Muita coisa vai dar errado pra lá na frente dar certo. Então a gente tá ainda no comecinho da viagem. Gente, o que foi o Roger voltando pra Onze e pedindo trabalho? Não, só um adentro. Não ia nem falar dele aqui. Vão lá assistir o episódio que se você não viu, você vai ver o mico. Que foi pra mim é o mico do mico, gente. A cara de pau da cara de pau. E vamos falar do assunto principal, que é o quê? O Eric foi lá pra jogar a Poliana contra o João. O que ele inventou na cabeça dele? Contou a verdade? Não contou. Ele chegou lá e falou o quê? Falou que o João inventou essa história porque eles brigaram. E disse que a Poliana ia acreditar nele porque eram melhores amigos. A Poliana ficou o quê? Pô, logo o João, isso e aquilo. Eu queria entender aonde que o Eric se tornou uma pessoa do bem que todo mundo acredita nele. Quando que isso aconteceu que o Eric é uma pessoa que a gente acredita assim a custo de nada? Não, aí tem aquela cena lá no Jardim Bentevia, onde eles estão distribuindo as doações. E a Poliana dá maior gelo no João. Parece até ela nos programas dando gelo no Lucas Burgatti. E eu fiquei tipo... Mano... Não, aí o João ficou pistola. Eu, pô, super concordei com a atitude do João. Vamos lá ver. E o quê que tá? Não tá só o Bento junto. Tá o Tico, o Teco. E eu tenho certeza que o Bento... Gente, eu não li resumo dessa semana ainda. Não li. Tô falando aqui por teoria. Vocês com certeza já sabem o que vai acontecer amanhã. Mas com certeza o Bento vai desmentir o Eric, vai desmentir o João. Por quê? Porque o Bento, naquela hora, né? O João deu aquele showzinho lá, quando ele não acredita no Bento, porque o Bento tá contando a verdade, e ele não acredita, o Bento vai querer devolver na mesma moeda. Não, não. Ele tem toda a razão. Ai, meu Deus do céu. Então, tipo... Problemas à vista, problemas à vista. Tivemos momentos lindos, Juliana? Tivemos. Mas agora, não sabemos quando teremos de novo. E eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Amanhã tem mais um episódio e vídeo aqui no canal também. E se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com o amiguinho esse vídeo. Tamo junto.